Eu tenho muita força de vontade, quando eu não tenho medo. Meu nome é Giovanni Silva Guissoni, sou atleta paralímpico da esgrima em cadeira de roda. Em dezembro de 2004 eu estava indo para Porto Alegre, fui assaltado e os bandidos me deram um tiro pelas costas. Não queria importar que eu ia ficar na cadeira de roda, mas eu queria ficar vivo. O desafio, coroando a vitória. O campeão chegou à sua cidade natal. O dia 7 de setembro de 2021 em Barros Caçal foi comemorado ao estilo do Rio Grande do Sul. Inicialmente, os cavaleiros da 14ª região tradicionalista, juntamente com o público e cavalarianos presentes, brindaram a chegada do nosso medalhista paralímpico Giovanni Guissoni, em linha São Pedro, interior do município. Para almoçar, ao som de homenagens e na boa música do cantor Chiru Missioneiro. Você fez meu rumo, traçou meu destino, leva-se meu canto, como se fosse um menino. Qualquer hora do dia, na chegada eu partir. Quero te dizer que já sorri, quero te dizer que já chorei, sorri quando tua bênção recebi, e quando teu devoto me tornei. Meu melhor, muito obrigado e esta é a tua família, pois trouxe lá do Japão. Medalhas com maravilha, e aceitei um grande abraço da semana, Favlo Pio. Em seguida, o grupo de cavalarianos seguiu em direção ao ginásio de esportes Ivo Fahler. Um momento desse, que muitas vezes nem eu esperava passar por uma experiência dessa. Um grande campeão, hoje carrega no peito duas medalhas, de ouro e de prata. E a simplicidade que ele tem, filho dessa terra, daqui, de um pequeno município que nem Baroscaçal, é representar o mundo. Então, para nós, Baroscaçalense, hoje é um dia que nunca mais sai da memória. Um dia gratificante. E eu, como gestor, sem palavras, para agradecer a recepção do nosso povo e até mesmo do Giovanni, por aceitar nós fazer essa homenagem a ele. Depois de 17 anos, voltar a cavalgar, para mim, não tem preço. Não tem preço mesmo de ter a sensação de voltar, andar a cavalo, de vir na nossa município, trazer as medalhas para o nosso município, e para o pessoal ver as nossas conquistas, onde eu conquistei na Paranimpíada, agora de Tóquio. Eu estou muito feliz e agradeço de coração por tudo que fizeram por mim, todos os agradecimentos, toda a nossa população, meus amigos, família toda, que sempre se empenharam, sempre correram atrás. Obrigado, André, o pessoal, o nosso Neizinho, que foram fazer a receptiva para mim no aeroporto também. De coração, pessoal, você sabe que eu amo a nossa cidade, amo vocês e estamos juntos. 2024, Paris, se Deus quiser, a gente vai estar com mais uma dourada no peito e trazer para a nossa cidade, para o nosso município. E eu fico muito feliz de poder levar o nome de Barros Cassal para o mundo afora. De coração, agradeço e obrigado, pessoal, brigadão. E neste local, foi sediada mais homenagens ao nosso campeão e finalizada a Semana da Pátria 2021. Agradeço e agradeço e agradeço a todos. Acredite, que nem ontem mais, já nasceu com jeito pra super-herói. Nosso sonho, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, Escapada, sonha dessa, com visão impossível pela terra, campeão. Senhor, meu Deus, nosso amor, meu Deus, nosso amor, meu Deus, nosso amor. Tanto ser fortes, você pode andar, basta pegar, você pode avançar, E você, campeão, seu Senhor, ouve a raça, faz seu gol, campeão.